Oi, meu nome é Andrei Udilof. Eu conheci o Eduardo através da internet. Na verdade, eu já estava fazendo jejuns intermitentes e quem eu seguia me levou a conhecer o Eduardo. Por acaso, acho que ela fez uma entrevista com ele também e tal. E aí eu conheci e comecei a seguir o Eduardo, comecei a consumir o material dele. Aí eu vi que ele ia vir para São Paulo no lançamento de um livro dele. Eu entrei em contato com o Eduardo, falei, vou comprar os livros dele também. Aproveitei para fazer uma consulta com ele. Passei um dia com ele lá também, fiz até um passeio lá com ele e tudo mais. E aí consumi... Aliás, os livros dele eu tinha comprado um livro antes, até já tinha lido antes. Depois comprei o resto dos livros e comecei a estudar pra caramba e virou a minha cabeça de ponta cabeça mesmo. Tudo que eu estava procurando de saúde e tal, foi muito além do que eu estava imaginando, muito além do jejum intermitente. E aí, comprando os livros do Eduardo, sempre quando você adquire conhecimento, você vê que sempre falta mais. Então, por mais que eu tenha feito, eu vi que eu queria mais. E depois eu vi que também tinha os retiros, vou ver se eu vou conseguir me organizar para o retiro. E acabei vindo para o retiro também para conseguir ter uma experiência mais no corpo a corpo, daquilo que... tudo que o Eduardo ensina, do higienismo. E principalmente na parte da culinária, que essa parte que eu sou um fiasco, foi dar uma melhorada. Mas muito mais pela experiência de poder viver também tudo isso. Então, eu acho que a busca por qualidade de vida, por conhecimento, te faz querer sempre mais. Então, é isso que eu acabei fazendo. Então, aqui é só mais uma etapa daquilo que eu vou continuar fazendo, espero que para o resto da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho